Roblox tá muito chato, vou mudar essa pasta aqui e colocar desenhista maluco Vamos ver o que acontece Ué, erro no Roblox? Por que meu Roblox não tá entrando? Tem certeza que você deseja jogar? Claro que eu tenho Nossa, véi, eu abri aqui o Roblox e do nada apareci aqui nos tambogais E caraca, tem dois players aqui Quem são vocês? Eu não sei, mano, do nada, eu tava jogando Roblox e apareci aqui Comigo aconteceu a mesma coisa e eu nunca nem joguei esse jogo Nossa, véi, apareceu um tempo aqui na tela Eu acho que nós tem que ir, nós tem que ir, véi Eu acho que a gente tem que passar Vamos, vamos, vamos Esse jogo parece ser muito difícil Nossa, véi, nunca joguei o tambogais, você? Nunca joguei, nunca joguei Nunca joguei também esse jogo Nossa, véi, então a gente tem que passar Eu fui abrir meu Roblox e apareci aqui do nada, véi Eu acho que eu não consigo passar isso aqui, é muito difícil Vem, vem, eu acho que nós tem que passar todos juntos Esse mapa aqui é muito complicado Nossa, eu morri de novo Ele caiu Nossa, nós tem que ir, nós tem que ir Caraca, eu tenho uma rasteira Vem, 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 vem Eu vou conseguir, eu vou conseguir, consegui Eu tô quase conseguindo Falta só eles, falta só ele ali, só falta ele Ai, consegui Ah, finalmente, finalmente Bora lá, bora lá Nós tem que passar juntos, véi Eu tô com medo de passar sozinho E acontecer alguma coisa Nossa, mas já começou a dar do nada O meu também, tem muitas coisas aqui na tela E o meu também, vem, a tela tá piscando Nossa, véi Eu achei que passar Vamos passar logo, vamos passar logo Vamos, vamos, vamos Vamos passar Me salvar Vai deixar o like e se inscrever no canal Nossa, véi Aparecemos aqui nesse jogo, véi E agora? Mano, o que a gente tá fazendo aqui? Do nada, a gente chegou nesse mapa De novo? A mesma coisa aconteceu Então, ó O tempo tá ali na tela E nós tem que passar E eu acho que esse mapa aqui é de equipes Bora Passa todo mundo Passa todo mundo Tô segurando aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, Biel Passa Pode passar, Biel Vem, vem, vem Então tem que ser rápido Senão o tempo vai acabar Foi a mesma coisa dos tambogais Acabou o tempo E aconteceu aquilo, véi Bora lá, bora lá Sempre segura pro outro Passar o mais rápido possível Vamos trabalhar em equipe Não, agora Johnny, gatinho Me ajuda aqui, Johnny, gatinho Nós tá perdendo tempo Nós tá perdendo tempo, velho Vamos, vamos Vai, Johnny, gatinho Passa Vai, vai Pode passar os dois Pode passar os dois Tô segurando aqui, ó A gente não pode perder tempo Temos que ir o mais rápido possível Bora, vem Vem fazer aqui Segura aqui o vermelho Tô segurando, tô segurando Pode ir Eu vou pro próximo Vem no amarelo, vem no amarelo Bora, bora, bora Vai, Biel, vai, Biel Passa, Biel Bora, bora Tá acabando o tempo Tem que ser rápido, tem que ser rápido Bora Vai, vai, vai Pule na cabeça de alguém Já pulei Já pulei Já pulei o Biel Vem, vai, Biel, vai, Biel Ih, faltou eu, mano Tá esquecido, Johnny, gatinho, velho Vai, Johnny, gatinho Só falta você Isso que dá Tem a cabeçona Ó, nós temos que chegar Aquela porta lá Não, Johnny, gatinho Tá me empurrando, vai Bora lá, velho Bora lá, velho Bora Dessa vez, nós não podemos morrer Se morrer, já era E o gatinho não tá comando, velho Foi sem querer Foi sem querer Força do hábito Aí você remata nós, velho Bora, bora, bora O tempo tá acabando Vem, Biel, vem, Biel Não passa lá, não Espera aí, não passa, não Bora lá Vamos passar, vamos passar Eles pensam mesmo Que vai ser tão fácil assim Pau, eles sabem Do meu plano maligno Ha, 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 ha Olha só no esconderijo Aqui eu tenho todos Meus planos Para destruir Todo Roblox Vou colocar Pra eles lutarem De si Eles mesmos Vão se destruir E para eles Passar dessa fase Eles são presos E não recusar A luta Acho que dessa vez Vão conseguir derrotar eles Ha, 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 ha Mano, o desenhista maluco Colocou a gente Pra lutar nessa batalha Juntos agora Um contra o outro Vou destruir vocês É o jeito, velho Na moral, ó Vou ter que destruir vocês Eu não tenho culpa Tá, é um contra o outro Agora nós não podemos fazer nada Minha cabeça destruiu Perdi minha máscara Como sempre O gato vai ganhar essa batalha E eu tô careca Eu acho que vou ter que derrotar você assim, ó Vou ter que ir aí Derrotar você É o jeito Não, não Nem vem Eu tenho armas Se você vir Eu vou ter que atirar em você Se você andar mais Eu vou atirar Eu matei Biel Eu matei Biel Eu matei Biel Eu Ó, vou destruir seu barco Vou destruir seu barco É o jeito Nossa, velho É o jeito eu destruir vocês Eu vou destruir o barco todo dia Do Johnny Gardner Eu quero que ele morra Não, eu não Eu não Eu vou soltar uma mega bomba Do barco de De Zezinho Não, não Toma isso, Zezinho Zezinho já foi Perdeu Foi totalmente destruído O Biel O Biel Tá sempre com o Bux Isso não vale Eu vou de novo Eu vou fazer de novo Só que eu vou ter que fazer Sabe com quem agora Dessa vez Não, comigo não O Zezinho de novo Não Morre, Zezinho A gente não era uma aliança Biel Tá traindo Biel Tá me traindo Chegou a sua vez Não, a minha vez não Chegou a sua vez Toma isso Não, não Toma isso Não Olha o tamanho dessa bomba Morra, morra Não me atacou Não me atingiu Não me atingiu Ainda tô vivo Eu tô atirando no Johnny Gardner Que isso? Derrupei você Isso é pra você aprender A não vir mais no meu barco Para essa história continuar Você precisa deixar o like nesse vídeo Inscreva no canal E ative o sininho E cuidado Pra ele não aparecer no seu jogo